Olá, meus amores! Eu sou a Poliana do Poliartes Crochê. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com a terceira peça do nosso kit aí pra pronta entrega da nossa hashtag Poliartes Crochê Bora Vender Crochê. A primeira peça foi o tapete ofir, já tem o passo a passo aqui no canal. A segunda foi o porta pano de prato, também já tá disponível aí o passo a passo. E agora nós vamos com a terceira peça, que é esse lindo porta fósforo, porta isqueiro, tá bom? Vou estar utilizando para confeccionar sobras, gente. Estou trabalhando com as minhas sobras para montar essas prontas entregas. Vou utilizar o bordô, o cru, tá? E na confecção dessa florzinha, eu vou estar utilizando as sobras da linha Anne, tá bom? Mas eu não vou fazer ela aqui, porque eu já vou estar explicando pra vocês. Essa flor é a mesma do porta pano de prato. A diferença é que nós só vamos fazer a florzinha com a primeira carreira, a primeira volta, né? Que é essa aqui de pétalas. A segunda nós não vamos fazer. As folhinhas vai continuar da mesma forma, tá bom? É uma flor com oito pétalas. Eu vou estar utilizando sobras da linha Anne, tá bom? Pra fazer ela no verde e no rosa, ou no rosa pink, ou no rosa claro. Eu vou ver aqui qual é a sobra que eu tenho disponível. Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso passo a passo aqui. Vou estar pegando o meu barbante cru. Vou estar fazendo aqui uma voltinha, porque pra assimilar aí nossa argola menor, né? Duas, três, quatro. Quatro voltinhas. Vou segurar meu fio aqui. Vou vir com a minha agulha de número 3,5. Vou puxar. E vou estar fazendo aqui um ponto baixo. Agora, eu vou dar sequência em toda a volta aqui desses fios com ponto baixo, ó. Dois pontos baixos, três. Eu laço aqui embaixo, ó. Puxo a agulha pra baixo, puxo o fio pra frente e vou dando sequência. É como se eu estivesse encapando aquelas argolinhas menores, tá? Mas como a nossa ideia aqui é a gente estar economizando e usar o que a gente tem, Em vez de eu estar usando a argola, eu vou fazer a própria argola com o próprio barbante, né? Então, vamos aqui encapar toda a nossa volta. Eu acredito que vai dar aqui em média 22 a 24 pontos baixos. Já encapei aqui toda a minha argola falsa, né? Vou vir aqui no primeiro que eu fiz, introduzi e fazer um ponto baixíssimo. Puxei, ficou assim, dessa forma. Agora, eu vou fazer três correntinhas equivalente a um ponto alto. Laçar a agulha, vim aqui no próximo de base. Vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. No próximo, ponto alto. Vou fazer um total aqui de seis pontos altos. Quatro, cinco, seis. Feito aqui os meus seis pontos altos, nós vamos, a partir de agora, estar fazendo um aumento em cada carreira. Então, vou fazer aqui, ó, três correntinhas equivalente a um ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Vou vir no mesmo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, vou ficar aqui com dois pontos altos no mesmo lugar. Vou dar sequência aqui, um ponto alto em cima de ponto alto, um ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no meu último ponto alto, eu vou fazer mais um aumento. Então, nossos aumentos, eles serão sempre no primeiro e no último ponto alto. Tá? E sempre será um aumento com dois pontos altos no mesmo lugar. Cheguei aqui no final. Dois, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, nosso aumento será sempre no início e no final da carreira, tá? Se aqui eu tinha seis pontos altos, aqui eu fiquei com oito pontos altos. Eu vou fazer assim, sempre um aumento no início, virei, no início e no final, até eu ficar com um total de quatro, quatorze pontos altos, tá? Eu tô com oito, nessa aqui agora eu vou ficar com dez, a outra com doze e a outra com quatorze. Então, eu vou fazer mais três carreiras. Vai dar um total de cinco carreiras, tá bom? Então, vocês fazem a de vocês aí e a gente já se encontra. Prontinho, fiz aqui as minhas cinco carreiras. Fiquei com quatorze pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas equivalente a um ponto alto. Vou virar o trabalho e a partir dessa carreira não vai ter mais aumento, tá? Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Até chegarmos no final, vamos totalizar quatorze pontos altos novamente. Então, essa será a primeira carreira de quatorze pontos altos sem aumento. Seguindo apenas ponto alto em cima do ponto alto, tá? Assim ficou a nossa primeira carreira. Eu vou precisar de dez carreiras assim, tá? Sem aumento de quatorze pontos altos. Fiz a primeira. Vou fazer mais nove, totalizando dez carreiras. Pronto. Fiz aqui as dez carreiras de quatorze pontos altos, tá? Ficou dessa forma. Agora, a gente vai virar aqui e vamos observar. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui onde começamos o nosso aumento, a gente vai vir e vai introduzir aqui. Peraí, deixa eu pegar meu fio aqui. Cadê? Voltei aqui, né? Na quinta volta, foi onde terminamos aqui o aumento. Vou introduzir pra gente fechar aqui a lateral aqui da nossa bolsinha, tá? Agora, eu vou virar aqui no meu trabalho. Vou fazer uma correntinha, vou virar aqui. E eu vou fechar da seguinte forma. Vou introduzir aqui, ó, onde tem os pontos altos. Nós vamos puxar e fazer um ponto baixo. Aonde tem essa emenda aqui, ó, de um ponto alto pro outro, a gente vai pôr. Venho cá no outro. Peraí, deixa eu pular aqui. Venho aqui, venho cá no outro. Puxo. E faço um ponto baixo. Então, é só um ponto baixo, tá? Aqui de novo, venho na emenda, venho na emenda da carreira de baixo. A gente vai tá fazendo tipo uma costurinha, ó. A gente tá fechando, tá? Venho nesse, venho nesse outro aqui de baixo. Puxo, faço um ponto baixo. Venho na emenda desse, venho na emenda do de baixo. Ponto baixo. E assim a gente vai fechando, ó. Venho no próximo. Fecho. Venho aqui na emenda. A emenda, gente, que eu falo, é aonde a gente faz um ponto alto, né? É a cabecinha do ponto alto aqui. Eu falo a emenda. Venho aqui no outro, no de baixo. E faço um ponto baixo, né? Aí eu venho aqui no fundinho. Pra não ficar aberto, não correr o risco de ficar aberto. Introduzo aqui. Venho cá no de baixo. Puxo. Faço um ponto baixo. Vou puxar o fio, vou cortar. Depois a gente arremata direitinho, tá? Assim. Ó. E assim ficou a nossa primeira lateral fechada. Vou fazer da mesma forma aqui na segunda lateral. Nós vamos fechar ela também, tá? Pra ficar tipo uma bolsinha. Então, vou fechar a minha aqui. E vocês fecham aí a de vocês. Prontinho. Já fechei as duas laterais aqui da nossa bolsinha, né? Ó como é que ficou. Agora, eu venho aqui, ó. No pezinho, bem no fundo aqui. Vou introduzir a agulha e vou começar com o fio bordô. Vou fazer aqui três correntinhas, equivalente a um ponto alto. Vou laçar a agulha aqui dentro do mesmo espaço. Eu vou colocar mais dois pontos altos. Vou totalizar aqui três pontos altos no mesmo lugar. Nós vamos fazer o contorno com o nosso ponto tombadinho, né? Vou pular uma, duas, três. Vou deitar aqui, ó. Pra mim, ter uma noção. Pulo um, dois, no terceiro. Faço um ponto baixo. Faço três correntinhas pra subir. Laço. E vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. Então, vou ficar com três pontos altos aqui. Pulo um, dois de base. No terceiro, eu venho e faço um ponto baixo. Assim, eu vou fazer todo o contorno aqui dessa bolsinha. Gente, esse porta-fósforo, ele é muito bom. Porque você pode usar qualquer sobrinha de fio que você tenha aí na sua casa. Então, dá de você pegar as sobras, montar aí os seus porta-fósforo, porta-isqueiro, deixar pronto. E aí, você vai montando nos seus kits. Não precisa ser necessariamente nessa ordem desse kit aqui, tá? Vocês podem estar pegando esse porta-fósforo, por exemplo, e colocando em um kit aí com um pano de prato e um porta-pano de prato. Enfim, vocês fazem aí vários porta-fósforo, deixa pronto. E depois, vocês só vão montando aí os kits de vocês. Ó, cheguei aqui na lateral. Vou continuar aqui com o ponto tombadinho. Né? Ó. Nós vamos fazer todo o contorno. Três correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Como aqui não tem os pontos pra gente contar de base, a gente só vai soltar deitando aqui, ó. Vamos deitar e vamos aqui no próximo e já fazer o ponto baixo. Três correntinhas. Ó, venho aqui no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Deito aqui. E vai ser aqui. Olha só como é que tá ficando, tá vendo? Uma, duas, três. Venho aqui no mesmo. Faço dois pontos altos. Aqui eu cheguei já na minha argolinha, ó. Produzi aqui, já cheguei aqui. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso continuar fazendo ponto tombadinho, ou eu posso só cobrir aqui com pontos baixos, tá? Eu vou continuar fazendo os pontos tombadinho. Vou fazer aqui. Vou fazer todo esse contorno e vou chegar aqui no final e finalizar com vocês, tá bom? Olha só, eu voltei aqui pra me mostrar pra vocês que aquela sobrinha minha chegou ao fim, né? Tá faltando aqui pra poder finalizar. Eu peguei uma outra sobra que tinha e eu vou fazer o nó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, gente. Essa técnica, eu aprendi aí com a nossa amiga Temes do Coisa Mais Amor, crochê Coisa Mais Amor. É muito bom pra quem trabalha com sobra, porque fica um nó praticamente invisível. Então, a gente pega o fio assim, ó, o que sobrou. A gente pega o outro. Vem aqui nessa lateral aqui do lado. Fazemos um nó. Se vocês podem fazer, gente, com... Quando tiver duas cores também, tá? Você faz isso antes. Quando você termina, você não tem nó pra arrematar. Assim. Aí, eu venho aqui, pego essa outra ponta... Que sobrou. Venho nesse aqui também. E dou um nózinho. Nózinho. Assim. Então, a gente fica com esses dois lados assim, tá vendo? A parte de cá, eu dou um nó aqui e a parte daqui, eu dou um nó cá. Agora, é só puxar, ó. A gente puxa. Pode puxar com bastante força que não sai. E só cortar aqui agora esse excesso de fio que fica. Prontinho. O meu nó ficou. Ele fica bem firme. Eu já fiz isso com os tapetes de sobrinhas e deu super certo. Então, agora eu vou continuar aqui, ó. Eu já tô aqui, tá vendo? Vou continuar aqui até o finalzinho. Pronto. Finalizei aqui o porta fósforo, né? Agora, nós vamos fazer a nossa florzinha pra decorar. Eu não ia fazer a florzinha, mas eu decidi vir fazer com vocês, ó. Eu vou usar esse Anne Pink aqui. E esse Anne aqui com brilho. É a cor... É 5800. É verde com brilho, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o fio Anne. Vou fazer o anel mágico. Vou tá utilizando a agulha 1,75, tá? Vou vir aqui, vou puxar. Perdão, gente. É porque quando a gente tá no barbante que pula pro fio fino... Dá uma diferença no pegar, né? Prontinho. Peguei aqui. Aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas equivalente a 1 ponto alto. E vou fazer aqui dentro do anel mágico 16 pontos altos, tá? Tô no segundo. Gente, a diferença na mão é enorme. Você tá no barbante e passa pro fio... A mão chega a ficar pesada, sabe? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui... 16 pontos altos, tá? Feito aqui os 16 pontos altos, eu vou puxar aqui esse fio do anel mágico pra gente fechar o círculo. Quem não consegue fazer o anel mágico, gente, e pode começar com 6 correntinhas, tá? E fechar. E aí, iniciar os 16 pontos altos. Assim ficou, ó. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pular 1 ponto alto aqui na base e vou vir no próximo, fazer 1 ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo 1 de base, venho no próximo e faço 1 ponto baixo. Eu... Dessa forma, a gente vai tá fazendo umas argolinhas, tá? Pula 1 e vem. Eu vou precisar fazer aqui 8 argolinhas. Sempre dessa forma. 3 correntinhas, pulo 1 ponto alto de base e no próximo, faz 1 ponto baixo. Vou fazer assim por toda essa volta aqui, até a gente completar as 8 argolinhas. Finalizando aqui a minha 8ª argolinha, eu vou vir aqui, ó, no pezinho. Da primeira que eu fiz, vou puxar, fazer 1 ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar aqui nela, ó. Vou entrar na argola, ó. Entrei, puxei o fio, fiz 1 ponto baixo. Faço 1 correntinha e agora aqui dentro eu vou fazer 5 pontos altos. 1... 2... 3... 4... 5. Fiz os 5 pontos altos, eu faço 1 correntinha, venho dentro aqui da mesma argola e faço 1 ponto baixo. Então, vai ficar assim. Venho aqui na próxima argola, entro, faço 1 ponto baixo e 1 correntinha. Novamente, eu vou fazer aqui 5 pontos altos. Depois que eu finalizar os 5 pontos altos, eu vou fazer 1 correntinha. Vou voltar embaixo na mesma argola e vou fazer 1 ponto baixo. E assim eu vou indo até completar as 8 pétalas da flor. Prontinho, finalizei aqui a 8ª pétala, né? Levanto meu fio aqui um pouco, venho cá atrás, pego nessas 2 alcinhas aqui, ó. Onde a gente tem a unção, né? Do ponto baixo. E puxo ela pra trás. Aí eu vou fazer aqui 4 correntinhas. E venho aqui atrás, no fundo da próxima pétala, aqui, ó. Bem aqui, onde a gente tem essas 2 alcinhas, ó. Essa aqui e a da outra pétala, ó. Achei uma, achei a outra, tá vendo? Bem aqui, eu puxo meu fio. Fechei a alcinha. 4 correntinhas, venho na próxima. Eu vou fazer assim, acompanhando as 8 pétalas. Pronto, meus amores, eu finalizei aqui. Eu acabei perdendo a parte aqui, de onde eu faço as folhinhas. Mas ele é idêntica à que a gente fez aqui a nossa flor do porta-pano de prato, tá? É só vocês darem uma olhadinha aqui a diferença que eu fiz com a linha Anne. E a que eu fiz com o barbante, tá? Então, finalizei. Assim ficou o nosso lindo porta-fósforo. Deixa eu pegar aqui uma caixinha de fósforo pra colocar aqui pra vocês verem como que fica legal. Colei já, tá até molinha aqui a pérola. Esse eu usei a pérolazinha menor. Tá um pouco mole aqui, eu tô tendo um pouco de cuidado pra colocar. Que ainda não secou. Ó. Assim fica o nosso porta-fósforo, tá? O porta-isqueiro. Esse aqui ficou um pouquinho maior, por quê? Esse aqui eu fiz com 10 carreiras, né? Pra gente virar. Esse aqui não. Esse aqui eu fiz com 12 carreiras. Então, ele cabe à caixa de fósforo. Ainda ficou mais folgadinho aqui, caso o cliente queira colocar também um isqueiro, tá? E assim vocês podem fazer. Se vocês quiserem aumentar, fazer com que essa bolsinha fique maior, é só vocês aumentarem aquelas carreiras de pontos altos, de 14 pontos altos sem aumento. Então, a partir da décima carreira, vocês podem estar aumentando 12, 14, 16, sempre em números pares. E aí, essa bolsinha sua vai ficar mais compridinha. Talvez você enlargue acendo ela, ela vai estar cabendo uma vela, o fósforo, o isqueiro. Para que a cliente guarde tudo, pra quando faltar energia, alguma coisa assim, ela já tenha ao seu alcance, né? Já esteja ali tudo guardadinho. Então, eu espero muito, gente. Desejo muito, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado desse passo a passo de hoje, tá? Lembrando que essa é a terceira peça aqui do nosso primeiro kit, aí das prontas entregas, né? O nosso kit, bora vender crochê. Vamos pegar todas as nossas sobras. Não vamos comprar material agora. Vamos utilizar o que temos entre uma encomenda e outra. Entre um trabalho e outro. Vamos sim já produzir os nossos kits, tá? E deixar aí de pronta entrega. Para quando chegar o dia das mães, nós não ficarmos sem vender, né? Ah, eu poderia ter vendido mais, mas eu não tinha kits prontos. Então, essa é a nossa primeira ideia aí de kits, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Peço novamente aí, quem está aqui pela primeira vez, viu esse vídeo aí, por indicação de alguém, até mesmo aqui do YouTube, e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Vamos ajudar a nossa família a crescer cada vez mais. Compartilhe e deixe aí o like de vocês, tá bom? O like de vocês é muito importante. E também, gente, eu peço que vocês deixem nos comentários aí quais são os kits que vocês querem que eu venha estar fazendo e mostrando aqui pra vocês, trazendo passo a passo pra vocês, tá? Peças que vocês querem para os kits do dia das mães, tá bom? Eu vou estar tentando trazer todas as peças do kit que eu montar, pra que assim vocês tenham acesso em um local só de todas as peças, tá bom? Pra vocês confeccionarem. Então, deixe aí nos comentários. E eu não posso, gente, deixar de lembrar que essa ideia de fazer os kits do dia das mães para a pronta entrega, ela partiu de vocês, vocês mesmo. Porque vocês me ajudaram muito quando eu postei o vídeo do sacolão da pronta entrega, onde eu pedia pra vocês dicas do que fazer para ter a minha pronta entrega. Então, essas peças foram peças que vocês deixaram lá no comentário de vocês. Então, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a colaboração de todos vocês. Porque através de vocês é que eu consigo ter ideias pra trazer aqui pro canal, tá bom? Então, eu conto muito com a presença e a colaboração de todos vocês. Então, fiquem todos com Deus. Esse aqui é o nosso primeiro kit, né, das nossas prontas entregas. Tapete ou fio, porta pano de prato e porta fósforo. Fiquem todos com Deus e beijo, beijo. Tchau, tchau!